Estas primeiras horas do dia podem ter ainda o vento soprando de nordeste, um pouquinho mais forte no litoral gaúcho e hoje ele muda de direção soprando de sul. A direção das ondas também vai mudar. Tem aviso da marinha para ventos fortes nesta manhã no litoral sul e no litoral norte. Tudo isso, mudança de direção das ondas, ondas mais altas no litoral norte e esse vento na praia é feito da frente fria que está indo embora hoje, mas ainda pode provocar chuva em alguns períodos aqui no sul do estado. Tirando Chuí e Santa Vitória do Palmar aqui no extremo sul, a partir de Jaguarão em direção ao norte pode ter chuva em todas as regiões. Não muito forte, mas em Rio Grande máxima de 22 graus hoje à tarde. No litoral norte tem aviso também de mar grosso da marinha, com uma agitação muito maior do mar, mas em alto mar. Isso é um aviso mais para grandes embarcações. E o dia vai ser também de tempo instável. Pode, inclusive, mal aparecer o sol lá em Capão da Canoa, com tal alerta é para todas as regiões. Vamos ver a previsão aqui na tela para o tempo hoje no Rio Grande do Sul. O sol brilha em todas as regiões do estado, em algumas áreas pode ter um pouco mais de nuvens. E é importante, muito importante, alertar para duas condições dos últimos dias que se mantém hoje. Baixa umidade relativa do ar no começo da tarde, quando o sol é mais forte. E alto, extremo índice de radiação ultravioleta. E as temperaturas máximas hoje à tarde ficam mais altas em relação aos últimos dias. Pode fazer 32 graus em Livramento, 28 em Pelotas e em Porto Alegre, 31 em Santa Cruz do Sul e 28 em Erechim, no norte do estado. Amanhã o sol predomina de novo, mas pode voltar a chover em parte do Rio Grande do Sul a partir da tarde. Detalhes ainda hoje. Agora são 6 horas e 14 minutos. Vamos falar do tempo nesta quinta-feira. É mais uma manhã que começa abafada com temperaturas altas, apesar de ter chuva agora em grande parte do estado. Chuva que é provocada por áreas de instabilidade. A gente vai ver nos radares da aeronáutica agora onde que está essa instabilidade neste momento. A gente percebe uma faixa que vai desde a fronteira oeste passando pela região central, chegando até a região metropolitana, litoral norte e parte da serra também. Os pontos em amarelo e em vermelho, como a gente vê aqui no leste do estado e também aqui na fronteira oeste, são os que têm a chuva mais forte neste momento. Mesmo onde já tem chuva agora, pode ter períodos de melhoria. E a gente vai ver no próximo mapa que tem previsão e possibilidade de chuva também mais ao norte. A gente viu aqui em cima que tinha chuva também e o sul apenas é que não tinha previsão de chuva. Temperaturas hoje à tarde, mesmo com instabilidade, podem chegar aos 32 graus na fronteira com a Argentina, 30 aqui em Livramento e também em Bagé, na campanha. Agora aqui no extremo norte gaúcho, em Santa Rosa, em Erestim, não esquenta tanto. Máxima de 26, máxima de 28. Em São José do Rio.